Ô Rai, tu não sabe o que aconteceu, Rai? Foi. Fui tirar minha bolsa de família, certo? Chegando lá, descobri que estava bloqueado. Não acredito. Pois é. Fui lá no CRAS saber o motivo e eles disseram que é porque tu tá trabalhando com carteira assinada. Eite, como foi que eles descobriram isso? Ah, pois foi, meu amigo. Aí, eu conversei com o assistente social e disse a ela que apesar da gente tá casado no papel, a gente não mora mais junto porque a gente tá divorciado, viu? E agora? E agora, ela disse que vai vir fazer uma visita de surpresa aqui em casa e você pode juntar seus panos de bunda e levar até as fotos daqui. Pode tirar das paredes tudinho? Até minhas fotos? Sim, que ela vai vir fazer a visita aqui em casa pra ver se nós estamos separados mesmo. Eita, meu Deus. Ela vai vir confirmar. Vai vir confirmar. Você passou algum mês na casa de sua mãe pra garantir porque eu não posso perder minha bolsa de família não, Rai. Não, então não pode perder mesmo não. Deus me livre. Ave Maria, se tu perdesse bolsa de família, ó, nós, ó. Tu tá esperando o quê, Toninho? Tá já aqui na minha frente? Vai se não tá teus panos de bunda. Eu vou agora. Tchau. Tchau. Tchau.